Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso canal Tatiana Alves Biscuit, hoje mais um dia, quarta-feira tem aula de que? Quem é que sabe? Aula de pote no canal, toda quarta-feira tem aulinha de pote bem lindos aqui pra vocês e hoje não pode ser diferente, né? Hoje vamos fazer mais um, então bora lá! E pra começar o nosso vídeo hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês o recebidos de quarta-feira tem o que? É pote, então pote a gente utiliza as tampas da Juliana Silva. E eu vim mostrar pra vocês, olha isso que chegou, olha o tamanho dessa caixa que nem vai caber aqui Deixa eu ver se eu consigo levantar essa câmera, aí vai ficar melhor assim Gente, olha, a quantidade de tampas, tá vendo? Olha a quantidade de tampas Isso aqui tudo, juntamente com o peso da caixa, né? Claro que conta que o correio, ela vai contar o valor, o peso da caixa Um quilo de tampas Um quilo de tampas tem aqui Gente, tem muita tampa Dá pra enviar muita tampa mesmo A Juliana fez os kits que dá pra enviar muito mais de 80 tampas Então assim, vocês pensam, calculem por isso Pela quantidade de tampas que vocês vão fazer em sua compra Pra compensar o valor do frete Porque o correio, vocês sabem que as calculam o valor de um quilo Se vocês comprarem muitas só tampas dessas daqui Claro que vai menos, porque elas pesam mais Agora se vocês pedirem sortido, como essas daqui, ó Né? Se vocês usarem elas sortidas O que vai acontecer? Vocês vão utilizar, vocês vão comprar muitas tampas Olha a quantidade de tampa que vem aqui Gente, é um dentro da outra, olha pra você ver É muita tampa Então vai compensar muito o valor do frete que você vai pagar Você fazendo uns três potes aqui Dois potes, dependendo da sua região O que vai valer Você já vai pagar esse valor do frete E vai sobrar Ó, vamos tirar três tampas aqui desses grandes Você vai pagar a sua Vamos colocar quatro tampas Pra você pagar a sua compra e o frete Ó, quatro tampas Olha o que isso fala pra você Isso aqui é lucro, gente Isso aqui é chama cliente Então pensem por esse lado E aproveita que a Juliana também tá com um cuponzinho Muito bom, cartão Fidelidade Você comprando quatro vezes com a Ju Você ganha mais um tanto desse aqui, ó Um quilo de tampas, né? Com a Juliana O frete fica por sua conta E você ganha Um quilo de tampas, tá bom? Então olha pra você ver Você vai ganhar um quilo de tampas, gente É muito bom Olha que maravilha Então aproveita e já compra Já pede a Juliana lá O cartãozinho Fidelidade E vai comprando, tá? E faça muito pote mesmo Então é isso aqui Eu queria mostrar pra vocês Ela também tá Ela também vende pela lojinha da Eloset Tá bom? O frete lá sai um pouquinho mais barato Vocês podem estar fazendo a compra lá Tá bom? Então vê o lado que fica mais fácil pra você Com atendimento com a Ju Ou pelo site da Eloset Certo? Tá tudo aqui na descrição do vídeo Contato da Ju O link da Eloset Onde ela tá vendendo as tampinhas Certo? Então bora lá Continuar a nossa aula Olha aqui tudo, gente É muito tampa Bora fazer pote, né? Recado dado Bora lá Partiu a aula Bom Pra tampa aqui, ó Do potezinho que a gente vai fazer Semana passada Nós fizemos o Mickey Quem viu a aula passada Coloca eu Eu vi Coloca nos comentários aí Que você viu a aula passada De pote Do Mickey Tá bom? Se você viu Coloca nos comentários E hoje a gente vai fazer A mini Tá? Então é a mesma forma Bolinha de isopor Né? A tampa Deixa eu pegar a tampa aqui pra vocês A tampinha Conforme aqui é o tamanho, né? Essa aqui, ó De 7 cm Pra tampa de Leve do de azeitona E a bolinha aqui Essa bolinha ficou um pouquinho só Maior Tá vendo? Vocês podem cortar com estilete Ou pode deixar assim mesmo Eu deixei a minha assim também Não tem problema nenhum Tá? Passo cola de silicone Líquida Aqui Deixa secar Pronto É isso que eu faço Eu já fiz isso No vídeo anterior Mostrei pra vocês Como encapar Tá? Encapadinho Bonitinho Tá? As orelhinhas 20 gramas Cada uma Também já ensinei lá No outro vídeo Eu só fazia uma bolinha E achatar 20 gramas Cada uma Tá? Pra gente poder Colar bem aqui Agora vamos fazer a continuação Da nossa mini Né? E pra continuar A gente vai fazer a saia O Mickey Que a gente Nós fizemos o Mickey A gente apenas Forrou aqui A... O vidro, né? Eu vou pegar o vidro Eu vou pegar ali O potinho do Mickey Pra vocês entenderem melhor Pronto, gente Voltei Olha aqui, ó Esse é o potinho do Mickey Que a gente fez Na aula passada Olha que lindo Que ele fica Muito fofo Se você não viu o vídeo Tá aqui, tá? A aulinha de quarta-feira Tá aqui no... No canal Só dá uma olhadinha lá No meu perfil E descendo Que vocês vão ver A aulinha desse lindez aqui Pra vocês aprenderem Tá bom? Foi a mesma forma Que eu encapei aqui Tá bom? E 20 gramas Também aqui nessa pontinha Aliás, nessa Eu olhei 16 gramas Porque era a última Massa É... Preta que eu tinha No momento Mas pra essa aqui Eu tô fazendo 20 gramas Tanto é Que o pote Também é maior, ó Tá? Então eu vou utilizar mais E 20 gramas Deu o suficiente Pra mim colocar aqui Que ficou Perfeito o tamanho Tá bom? Ó Então certo Pro Mickey Nós usamos assim, né? Forramos o nosso vidrinho Que foi menor Tá vendo? Eu não tenho mais Desse tamanho de vidro Então eu vou utilizar Esse aqui mesmo Tá? Vamos fazer Vai ficar mais bonitinho também E agora a gente vai fazer Um babadinho Pra colocar Na saia da Minnie Pra dar um efeito diferente Pra não ficar igual O do Mickey Tá bom? Vamos fazer mais menininha Então o que que eu fiz? Ó, abri uma tira, tá? Mais ou menos aqui Uns 6, 7 centímetros De largura E isso faz Da preferência de vocês Se você quiser mais largo Pode fazer mais largo Também Não tem problema E o que que eu vou fazer? Aí eu vou deixar Só um lado mais retinho Ó, esse lado aqui Tá mais retinho E o outro eu vou franzir, gente Então como que eu vou fazer? Vou fazer aquele franzidinho Assim, ó Bonitinho, ó Pra baixo Ó, fazer isso Vou começar de novo Pra vocês verem do início, ó Vou colocar aqui pra baixo E esse aqui pra cima Tá vendo? Fez um zigue-zague Aí eu vou pegar essa parte E jogar pra baixo Certo? Aí eu vou vir de novo Jogar pra cima E do lado desse Aí eu venho e jogo pra baixo E vou fazendo isso, ó Pra cima Olha, deu uma abertura bem aqui Deixa eu fechar de novo Isso E Pra baixo Pra cima Tem umas partes que ficaram mais gordinhas Na massa Mas não tem problema Bem mais gordinhas Essa aqui Pra baixo Que depois eu vou cortar, tá? Pra cima Pra baixo Tá vendo? Vai ficar assim, ó Então a gente vai fazer isso Em toda a parte da sainha, ó Pra cima Pra baixo Pra cima Tem muita gente que tem dificuldade Em fazer esse tipo de sainha Pode fazer só o franzido também Normal Que vocês sabem aí, tá bom? Mas vocês vendo o vídeo aqui, ó Tenho certeza que vocês vão conseguir também Tá? Então, ó Vou colocar aqui na minha bancada Vou dar uma apertadinha Pra ficar bonitinho Ó Tá vendo? A gente vai colocar ela aqui Aí Eu já tenho outro pedaço pronto aqui também Porque eu acho que não vai dar Só um pedaço desse Tá? Vou emendar aqui, ó Ó Vou emendar pra poder cortar, tá? Ficar tudo do mesmo tamanzinho Vou pegar aqui meu pincel de água, ó Vou passar E vou emendar aqui Vou emendar a partir desse lado aqui, ó Da ponta Que eu quero que fiquem do mesmo tamanho, tá? Vou fechar aqui Dar um acabamento, né? Ó Fazer um acabamento aqui bacana Pronto Fechou Aí o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui meus Minha Minha carretilha E vou colocar tudo do mesmo tamanho Tirar um pedaço Ou pode vir com a tesoura também E vir cortando Que como o meu tá grosso Vou fazer aqui meio grosseiramente Porque eu vou fazer o acabamento lá no pote também Tá? Pronto Agora dá uma amassadinha Pra não soltar Certo? Ele estando mais ressecado É mais fácil de mexer Né? Na verdade Então eu vou vir aqui E vou medir o tamanho que eu preciso Ó Sobrou um pedacinho Mas eu vou utilizar ele todo Sabe por quê? Que eu vou fazer isso, ó Como as partes ficou maiores Eu vou dar uma Uma fechada nele aqui Pra ele ficar com mais babadinho Tá? Como sobrou Vou aproveitar Pra fazer ele mais franzidinho ainda Certo? Vou virar aqui E vou passar Vou passar até uma cola Vou passar um pouco de água Mas vou passar uma colinha também Pra ajudar, tá? Ó Pincel de água Passa um pouquinho de cola E com a água você ajuda a espalhar Olha que legal Tá vendo? Só passar e esfregar Deixa ele bem pegajoso Esse aqui depois é só lavar A pontinha do pincel, ó Tá pronto Vou guardar, né? Ó Pronto Agora vamos colar nesse ponte É, tá passando um carro de som aqui agora, gente Vou colocar mais aqui embaixo Vou pondo Vou dando uma apertadinha Vou pondo E dando uma apertadinha Tá? É a parte mais chatinha Mas Certeza que vai ficar um efeito maravilhoso, tá? Pode deixar ressecar mais um pouquinho Se vocês quiserem Pra facilitar O manuseio aqui Tá? Ó Então fecha aqui com esse Pra ficar bonitinho o acabamento Ó Tá vendo? E é só fechar Aperta bem Tudo com jeitinho Depois levanta a sainha Ó Vamos levantar essa sainha aqui Pra ficar com Com jeitinho de menininha, né, gente? Olha que fofo Agora bora Dar uma cor Pra essa Mini, né? Dar jeito de mini Na verdade, né? Eu vou pegar aqui A massinha Branca Peguei aqui A massa branca Aí eu vou fazer Um rolinho, tá? Pra gente passar em volta Da sainha Pra fazer um acabamento Fazer aqui em volta, tá? Então bora lá Pode tirar na extrusora Também Aquele quadradinho Como vocês acharem Melhor, tá? Aquele fininho Vou tirar um pedaço aqui Pra cá, minha querida Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer ele É, redondinho mesmo Tá? Vocês podem abrir E cortar ele Um retinho Ou vocês podem fazer Desse jeito que eu tô fazendo aqui Tá? Pode achatar E cortar uma tira Ou pode fazer assim Que eu acho que assim Sai mais fácil, gente Que é só vocês pôr E depois achatar Entendeu? Então bora lá Ó, vou pegar de novo Meu pincelzinho com água Aqui Ele é muito prático Vai dando uma apertadinha E passando, ó Passou Tampou Guardou, né? Vou pôr aqui Começando a dar vida Viu, gente? A gente acha que não vai dar certo Mas vai sim Tá? Fazendo aqui junto com vocês Eu não fiz nenhum de amostra Fé em Deus vai dar certo Ó Vou dando uma achatadinha E passa mais um carro de som Parabéns pra eles Chegou aqui Tesouro Vou cortar o excesso Tá? E vou ajeitar aqui Bonitinho Pronto Bom, gente, ó Vamos dar uma Levantadinha Acabamento ficou assim Agora a gente vai Colocar as orelhinhas Pras orelhinhas Eu vou utilizar aqui Um palitinho de churrasco Tá? Vou colocar aqui Ó, certinho Onde que eu vou pôr A medir aqui Bonitinho Né? Aqui e aqui Vou colocar aqui Um palitinho De cá Um palitinho De cá Que vai ficar mais firme Né? Na hora de Colar Vou passar água Nesse palito E vou passar cola Vou pegar essa cola aqui E vou passar também Passa cola Aí agora eu venho aqui, ó Com A orelhinha Deixa eu ver se vai passar Vou empurrar esse um pouquinho Mais pra baixo Opa! Palitinho chegou a dobrar Isso tá bom Dá uma apertadinha E vou aqui Ó, aperta aqui Tá vendo? E Pronto Olha, gente Tá dando cara já, né? Já tá ficando mais fofo ainda Agora o que que eu vou fazer? Ó, eu vou utilizar Os cortadores Da Mara Duarte Né? Esse cortador aqui De laço São três tamanhos Esse, esse E o pititico Que tá aqui dentro Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês Que é a coisa mais fofa desse mundo Olha São três tamanhos Cortadores da Mara Duarte Tô utilizando esse maior aqui Contato da Mara Tá na descrição do vídeo Tá? Pra vocês Os grupos no Facebook também Pra vocês entrarem lá E aproveitar As promoções Olha só que lindo que ele fica Gente O maior Tá vendo? Olha que fofo Muito lindo Muito lindo Já vem com essas marcações E tudo E foi um tamanho Muito bom Que eu gastei Pra colocar aqui Olha Olha que lindo Perfeito, né? Aí agora eu vou passar Uma colinha Até a aguinha mesmo Aqui, ó Porque tá bem molinho Eu acabei de abrir Então tá bem molinho Tá? Pronto Vou pôr aqui Vou dar uma pressionadinha Olha, gente Que fofura E pra gente dar um toque Assim, todo mini O que a gente vai fazer? A gente vai fazer A pinta, né? Das roupinhas E das orelhas Vou usar aqui Tinta branca E vou vir aqui, ó Que a mini não é mini Sem essa pintinha dela, né, gente? Tem que ter Essas pintinhas brancas Então eu vou fazer Em toda ela Na sainha E no laço Olha que fofura E já volto Pra mostrar pra vocês O nosso resultado Final Da nossa linda mini Olha que fofura, gente Vamos terminar aqui E já volto Pra mostrar pra vocês Como ficou prontinha, tá? Gente, olha isso Que fofura Que já tá a nossa mini Só assim já fica linda Não é verdade? Eu tô apaixonada Então agora a gente vai fazer o seguinte Mais um último detalhe Pra ficar mais lindo Que é o quê? Vou pegar um cortador Aqui de círculo Esse aqui é o de Ai, de 5 centímetros Quase que não enxergo aqui Tá? Vou pegar aqui um cortador E vou tirar aqui, ó 5 centímetros, tá? E vou Cortar ao meio Esse aqui Tá? Vou cortar ao meio Tá? Já vou, gente Peraí Pronto, gente Nossa, hoje tá difícil gravar Cada hora é um barulho Mas bora lá Aqui, ó Cortei ao meio, tá? Eu vou dar só uma fechadinha nele aqui Pra tirar um pouquinho do comprimento aqui de cima Tá? Pra dar uma fechadinha Olha Aqui também nesse Só dar uma apertadinha assim, ó Pra ele fechar um pouquinho aqui Tá? Desse jeito E pra ele ficar assim A gente vai fazer aquela golinha da roupinha da Minnie, ó Tá? Aqui Pra ficar mais bonitinho ainda Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa tampa Como eu já marquei que vai ficar aqui Né? Já tinha fechado ela Primeiro você fecha bonitinho A frente do pote E mede, né? Que vai ficar bem aqui Aí eu vou vir, ó Com o meu pincelzinho de água de novo Essa parte aqui Passa só um pouquinho de água Pode passar um pouquinho de cola também Tá? Pra auxiliar Vou pegar até o outro aqui já Aproveitar a água E a cola E passar, ó Tá? Dá uma esfregadinha Certo? Aí você põe Ficou bem aqui no meio Põe bem rente aqui mesmo A A borda da tampa Aí põe esse também Põe ele mais em cima Um do outro Pra poder Não ter separação Quando secar, né? Olha Prontinho Agora a gente vem E fecha Ó Ficou certinho Tá vendo? A frente do potinho Aí eu vou pegar Minha tinta de novo E vou terminar aqui Gente, olha que lindo Que fica Muito perfeito Então se você Espero que vocês tenham gostado De mais Essa aula De mais Essa dica linda Aqui que eu trouxe Pra vocês Tá? Se você Assistiu até aqui Deixa seu comentário Pra mim Se você gostou Dessa aula Se tá gostando Das aulas de pote Pode dar sugestão De aula também Pra eu trazer pra vocês Tá bom? Que vocês querem aprender Em pote Que eu trago Tá bom? Que eu dou uma pesquisada Aí Faço algumas ideias E trago pra vocês Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Minhas redes sociais Tá aí na descrição Do vídeo Em breve Temos um sorteio Top No Instagram Então Se você não me segue Segue lá São seis ganhadores Gente Com todos os meus parceiros Tá? Da Stalier Biscuit Das tampas Da Juliana Silva Cortadores Mara Duarte Tem Produtos Da loja Do Leandro Vieira Então não deixe Participar Me siga Lá no Instagram Pra você não perder O sorteio Que vai ser maravilhoso Tá bom? Então eu aguardo vocês lá Meu Instagram Tá aqui na descrição Do vídeo Vai lá me seguir Tá bom? Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Olha que linda Nossa mini Terminamos assim Beijo Fui